E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, se segurem nas cadeiras, porque Sérgio Moro é alvo de um novo escândalo. O ex-juiz da Lava Jato teria recebido mais de 70 mil reais por palestras, ainda pré-candidato, para falar de suas pautas, dos seus projetos para o país. Já é o primeiro assunto do nosso vídeo e hoje não paramos por aí. Tem mais coisa para falarmos sobre o Moro, porque o Diogo Mainardi, do Antagonista, o principal aliado de Moro no âmbito das redes sociais e na criação de narrativas, soltou a nota onde ele revela o fim da pandemia. Como o Diogo Mainardi sabe disso? O que está acontecendo nesse país neste exato momento? A gente vai comentar isso também. E nosso segundo tema do vídeo hoje é sobre o Lula, mas ainda vamos ter que falar do Sérgio Moro. Temos um vídeo, para não restar dúvidas, o cara que está coordenando, uma das pessoas que está coordenando a campanha do Lula, um senador, defendendo a Lava Jato? Defendendo a turminha do Deltan? O que está acontecendo nesse país? E não para por aí. Ontem o Globo trouxe uma nota que também cai muito estranha nesse cenário atual. O Lula se encontrou secretamente com o Fernando Henrique Cardoso para discutir a vice-presidência. Na verdade, colocar o Alckmin como vice. Isso a gente vai falar. Tem vários outros assuntos também que envolvem a esquerda. Uma matéria nova da Folha de São Paulo reafirma que o Lula está com medo de Bolsonaro e a eleição não está ganha. E depois a gente segue o caminho. Vamos falar do governo. Algumas notícias novas que, inclusive, sobre as eleições no estado de São Paulo, questão que envolve agora até governador. E coisa boa, notícia bem interessante. Para depois falarmos no tema que envolve fake news. Isso daqui, né? Tem que ficar de olho bem aberto. A gente vai falar de alguns movimentos aí de algumas pessoas que vocês conhecem bem e da PL2630, que estão tentando avançar e vem mostrando que tem como um dos alvos Bolsonaro. Não só agora, né? Já mirando um segundo mandato, vocês vão ver o que o pessoal está tramando e como isso pode gerar essa PL. Um caminho para tentar derrubar Bolsonaro via judiciário. Não agora. Já pensando em 2023. E por fim, alguns assuntos ligados à pandemia, controle, etc. Vamos começar que tem muita coisa para a gente comentar no vídeo de hoje. Como eu falei para vocês, vejam só. Poder 360, trouxe aqui a matéria. A matéria original é do Intercept. Mas fala o seguinte. Moro, Sérgio Moro, negociou palestras a R$ 77 mil para discutir campanha. Espera aí. Você é pré-candidato? Você, em vez de estar se encontrando com empresários de graça porque você quer apoio, você cobra? Rapaz, realmente, o Moro é fora da curva. O Moro é fora da curva. E vejam só, gente. Pré-candidato à presidência da República, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, negociou R$ 77 mil para participar de duas palestras com gestores do mercado financeiro e discutir campanha eleitoral de 2022. Opa, pera aí. Olha só. Mercado financeiro. Até assim, acho que a maioria de vocês, né, ninguém opera na Bolsa, né, que é o termo que eles usam. Não, eu opero na Bolsa de Valores, compro e vendo e tudo mais. Mas uma coisa que todo mundo deve saber, né, que normalmente as pessoas, a Bolsa é um mercado que você vai comprar acreditando que as ações vão subir ou que as ações vão cair, mas tudo passa, né, por uma leitura de mercado. Você faz as suas operações, as suas transações com base nas informações que você tem. E quanto mais informação você tiver, melhor. Sérgio Moro, pré-candidato, vá que o Moro vença. Pode ser muito interessante se você sabe, né, o que o Moro pensa para o país. E não são projetos assim, vagos. Ah, não, vou criar uma força-tarefa para combater a fome. Ah, vou fazer isso. Mas vai que o Moro já sabe, não. Ele já tem um nome para o Ministério disso, para aquilo outro, quais serão as primeiras medidas, algumas portarias que ele vai querer já colocar no primeiro dia, quem sabe o MP, que você sabe, né, não, vai seguir alguns caminhos no Brasil e a Bolsa pode variar, né. Isso é muito interessante quando você tem essas informações em primeira mão. O que é que está acontecendo aqui, né, só a gente só está levantando o cenário. Não o que o Moro contou, né, mas a gente fica se questionando, porque foi uma palestra paga, duas palestras com o mercado financeiro, gestores do mercado financeiro. Os eventos coordenados pela empresa Ativa Investimentos, que foram realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo. A informação é do Intercept Brasil, que teve acesso ao contrato. E vejam só. Segundo a reportagem publicada neste sábado, Moro negociou R$ 110 mil para conversar com gestores financeiros, ou seja, ainda foi maior. Só que desse dinheiro total, Moro só ficou com R$ 77 mil, que seriam destinados à sua empresa, a Moro Consultoria e Assessoria em Gestão Empresarial de Risco Limitada. Já os outros R$ 33 mil seriam destinados à empresa Delos Produções Culturais Limitada, braço do grupo DC Sete Participações, controlado por Jorge Sirena, marqueteiro escolhido por Sérgio Moro. No contrato, a Delos é mencionada como interveniente anuente, isto é, empresa apta agenciar e administrar os interesses e atividades da consultoria de Moro. As reuniões foram a portas fechadas e não constam na agenda oficial de Moro. Por que tem que esconder tanta coisa, né, Moro? Elas também seriam para tratar a viabilidade financeira e o programa de governo do pré-candidato. O que que Moro tem já de informação sobre um possível governo que ele não pode contar de forma pública? Mas as pessoas aí do mercado, pagando a peso de ouro por uma palestrinha, podem saber em primeira mão. Hein, Moro? Você podia contar pra gente, hein? Porque Moro é aquele cara, né, faça a coisa certa sempre, que defende a transparência, né, o compliance. Pra que esconder, cara? Pra que palestras? E aí, uma delas, um desses eventos, né, estava agendada para às 10h30 da manhã do dia 15 de fevereiro, no Hotel Janeiro, no bairro Leblon. Carlos Marum, olha só, Carlos Marum, ex-ministro do governo Michel Temer, participou do encontro no Rio de Janeiro. Ao poder 360, disse que foi convidado para fazer comentários políticos no evento. Segundo ele, Moro falou sobre o seu pensamento especialmente na área econômica. Área econômica, os programas de governo para gestores do mercado financeiro. E a gente viu que nas últimas horas também, o Moro se encontrou com o Michel Temer. Seria o Carlos Marum o cara que fez a ponte para apresentar o Moro ao Michel Temer? O que é que está acontecendo aqui nessa pré-campanha? Já a equipe de Moro disse ao jornal que o ex-juiz não pretende se pronunciar sobre o assunto. Ó, não sei, não sei, não sei de nada, ficarei calado. A palestra rolou, né? A palestra rolou. Pô, quem viu, viu. E o cacau, rapaz, o cacau é bom, viu? Mas, gente, na boa, na boa. O que é que 77 mil reais faz? Compre o que hoje em dia? Compre o que hoje em dia? A vida do Moro é cara, bicho. Como é que vai pagar a escola das crianças? Viagem para a Disney? O Moro mesmo disse, né? Pô, ganhou quase 4 milhões em um ano e não ficou rico. Ah, o cara que... Você tem que entender que o Moro não vem, né, da periferia. O Moro não é um cara do povo. O Moro é um cara, assim, na camada bastada. Tá acostumado a comer caviar. Quando o Sérgio Moro come filé mignon, tem dor de barriga. Não tá acostumado. Não tá acostumado a comer filé mignon. O Moro tá acostumado a comer, sei lá, o aguil, né, Kobe, japonês, 2 mil dólares o quilo. O Moro come filé mignon, tem dor de barriga. E só relembrando, porque a equipe do Moro não pretende se pronunciar sobre o assunto, já temos quase 3 dias, desde que a Folha de São Paulo nos soltou essa matéria, relatório de inteligência do TCU aponta contradições de Moro em pagamentos da Álvares e Massal. E até o presente momento, nem Moro, nem essa equipe de comunicação, nem o Diogo Mainardi, nem o Cláudio Dantas, nem o antagonista, soltaram uma única nota sobre o tema. Então, ó, ó, em total silêncio. Total silêncio. O grande juiz da Lava Jato. Total silêncio. Relatório de inteligência do TCU aponta contradições do Moro em pagamentos da Álvares e Massal. Total silêncio. Mas vamos continuar. Quero me aprofundar um pouco ainda mais na matéria do Intercept, né? O Politeira Centro fez aquele resumo. Só que o Intercept fala o seguinte, olha só. O contrato, que não será publicado para preservar a fonte, também tem cláusulas de confidencialidade. Isso talvez explique por que não foram divulgadas fotos e nenhuma das partes do contrato confirmou ou negou o evento. Um dos itens do documento chama atenção para o fato do palestrante ser pré-candidato. O que é que Moro falou que teve que assinar um termo de confidencialidade? Ou talvez Moro que obrigou, né? Ó, eu vou falar, mas ninguém pode vazar, viu? Tá no contrato. Quem vazar, vai ver. O ex-ministro do ex-presidente Michel Temer, Carlos Maru, do MDB, me confirmou a realização do encontro no local, a hora e os participantes descritos no contrato. O candidato Moro expôs seu plano inicial de governo, suas ideias iniciais e se estabeleceu quase um bate-papo, já que era esse o objetivo. Um encontro pequeno onde as coisas pudessem ser conversadas com tranquilidade. Aquela conversa de pé de ouvido, os empresários apontando os problemas que eles estão vendo no governo Bolsonaro, as dificuldades que Bolsonaro está criando, porque o governo Bolsonaro vem quebrando muitas regulamentações, o ambiente de negócios está cada vez mais ficando aberto para novos empreendedores aparecerem no mercado. Isso é ruim. Isso é ruim para a turma que gosta do monopólio. O que é que o Moro conversou nessa palestra? Rapaz, faça a coisa certa sempre. E aí, como eu falei para vocês também ali na introdução, eu vi essa nota aqui. As pessoas no Twitter estavam falando assim, pô, cara, não dá, bicho, não dá. É todo dia um antagonista botando o dedo na cara de todo mundo para falar o que a pessoa tem que fazer ou tem que deixar de fazer. E o pessoal está falando, olha só, lá vai o Moro usando seus amigos para colocar pressão contra o Dória. Antes fosse só isso. Antes fosse só isso. O que está lá? Renuncie, João Dória. O jogo Mainardi já está mandando renunciar. E perceba, eu grifei ali de amarelo o despertador do Diogo e o horário, seis da manhã. Isso daqui não é uma nota com base em algo que são na imprensa. É aquela nota que o Mainardi solta todos os dias pela manhã com a narrativa do dia. É a narrativa do dia. Vocês sabem que é a terceira via. O pessoal quer tentar aglutinar, né? Fazer e colocar o Dória como vice do Moro. E o Dória não quer. Então vamos utilizar a imprensa aí para começar a bater no Dória. Vamos bater, bater, bater até o Dória desistir. A única chance de Dória é renunciar à sua candidatura e tentar reconstruir sua imagem como unificador da terceira via. Ué, e como é que o Mainardi sabe? E se o Dória souber que ele vai perder? Que ele sabe. E ele está fazendo tudo isso aí, na verdade, só para ter uma campanha maior, para ajudar o Rodrigo Garcia e tentar, como posso falar, né? Colocar alguns candidatos dele, alguns deputados. Sabe ganhar uma certa prospecção nacional para fortalecer até o grupo que ele tem e tudo mais, o Lid. Quem disse que o Dória está vindo para ganhar? O Mainardi está muito nervoso. Só que ele fala o seguinte, ó. O governador de São Paulo costuma repetir que quando as pessoas souberem que ele trabalhou pelo imunizante, apesar da sabotagem bolsonarista, seu eleitorado vai aumentar. Bem, os paulistas... Espera aí. Espera aí que esse aqui está... Esse aqui não é o primeiro parágrafo, não. Só um segundo. Só um segundo. Só um segundo. Espera aí. Vou botar aqui de volta. O que aconteceu é o seguinte. Eu peguei essa imagem aqui para bater um print. Ele está aqui, ó. Eu queria bater um print que eu coloquei lá no Twitter. O título com esse parágrafo estava aqui, ó. Mas a matéria começa dessa forma, ó. João Dores está em quinto lugar em São Paulo com 5% dos votos. Mas o desastre é ainda maior do que isso. A pesquisa do IPESP mostrou também que ele não tem a menor chance de crescer. O desempenho de Jair Bolsonaro durante a pandemia foi reprovado por 58% dos paulistas e aprovado por apenas 21%. Os eleitores querem vê-lo na cadeia, não no Palácio do Planalto. Vocês querem ver Bolsonaro na cadeia? Vocês querem ver Bolsonaro na cadeia? É o que eu digo, né? Para a turma do Sérgio Moro, todo mundo é bandido. Menos ele. Moro não. João Doria, ao contrário do sociopata, saiu-se bem nessa área. Ele recebeu 45% de ótimo ou bom no combate à pandemia e 23% de ruim ou péssimo. Mas vejam só. O governador de São Paulo costuma repetir que quando as pessoas souberem que ele trabalhou pelo imunizante, apesar da sabotagem bolsonarista, seu eleitorado vai aumentar. Bem, os paulistanos reconhecem seu trabalho e, mesmo assim, recusam-se a votar nele, votar no Dória. O imunizante refelou-se ineficaz para imunizá-lo contra o extraordinário repúdio dos eleitores. E aí que agora que vem a informação. E em outubro, com o fim da epidemia, seu efeito será ainda menor? Como é que o MyNard sabe que vai acabar em outubro? A gente, peraí, a imprensa? Porque a gente está vendo o cenário atual. A gente vem comentando sobre várias notícias internacionais, como por exemplo, Inglaterra reduzindo restrições, Dinamarca, Irlanda, Suécia, Espanha já pensando em reclassificar como epidemia, não mais como pandemia, Portugal reduzindo restrições, inclusive, né, já está para tirar a questão do passaporte, Alemanha reduzindo restrições, Israel tirou o passaporte, Japão falando em redução das restrições, assim, o mundo está reabrindo. Mas no Brasil o caos continua. Por quê? Porque é interessante para derrubar o governo? É uma pergunta. Estaria aí o consórcio Lava Jetista, né, que é basicamente isso, o antagonista. Estariam eles utilizando o cenário atual, né, para promover um caos, para derrubar o governo? Eu não acredito que eles faziam isso. Eu não acredito. Isso não é coisa que o Mainardi faz. Ele gosta tanto do Bolsonaro, né? Só quer ver o Bolsonaro na cadeia. A imagem de João Dória foi queimada por sua avidez. Agora ele tem uma oportunidade para tentar reverter o estrago, renunciando a sua candidatura e provando que é capaz de privilegiar o Brasil em detrimento de seu interesse pessoal. Em vez de João imunizador, João unificador. Ele vai fazer isso? Duvido. A avidez, em seu caso, sempre prevalece. Parece que o jornalismo hoje em dia, né, é difícil você achar jornalistas que trazem fatos. Fatos que você olha e você entende. Você vê que é uma matéria carregada de sentimento, de ódio, né, está chegando com a boca espumando, principalmente contra Bolsonaro, que tem um objetivo. É uma matéria para tentar influenciar a vida das pessoas. É uma matéria opinativa do início até o fim. O que é interessante é isso daqui, né? Em outubro, com o fim da pandemia, da epidemia. Rapaz, o Mainardi está sabendo demais, viu? Está sabendo demais esse Mainardi. Aí tudo voltou normal, né? Aí você vai falar, olha só, o novo presidente do Brasil conseguiu salvar os brasileiros. Bolsonaro, o caos que Bolsonaro fez. Inclusive a gente viu isso, né, ao redor do planeta. Teve um país específico que tinha um presidente, todo mundo atacava o cara, ele perdeu, teve um presidente de esquerda, e aí, né, a mídia parou de falar dos problemas. Mas beleza. Ontem também foi uma matéria. Ontem não, acho que antes de ontem, o pessoal não estava falando o seguinte. A campanha do Moro engrenou, engrenou. E eles trouxeram a MBL, né, para trazer engajamento nas redes. Pois bem, Sérgio Moro aí deu entrevista, ele deixou o link, e vejam só. Até o momento, que eu bati o print, era em torno de umas 5 horas da manhã no Brasil, 717 visualizações. O Moro está com menos engajamento que o Lula. E olha que é difícil, viu? É difícil. É difícil para o Moro. E ainda você vê isso daqui, ó. Que eu também achei bem interessante. Moro aqui, o cara que faz agora reuniões a portas fechadas. O seu aliado, né, o Mainardi, fala o seguinte. Não basta eleger o Moro. É, realmente não basta, né? Eles querem mais, mas o que é que ele quer? A campanha engrenou. E isso vai se refletir nas pesquisas. Mas é preciso ir além do voto, para radicalizar a democracia, como recomendou o Michel Temer. É o novo conselheiro do Moro. Moro tem que ser capaz de atrair gente que não pensa como ele, tanto nos partidos, quanto na sociedade. Você vai atrair pessoas que não pensam como você. Mas, assim, o Moro disse que o Lula é completamente diferente, né, dele. Então ele está querendo atrair os petistas. Quem que o Moro quer atrair? Tá bom. O Brasil precisa de um plano abrangente, transformador e não apenas de um novo presidente. Tá bom, né? Tem que atrair pessoas que pensam diferente. É, faz parte. O Chico Graziano fala o seguinte, ó. Anotem, esta semana, nela a terceira via se consolidou com o Sérgio Moro. É o que mostra um conjunto de fatos políticos, dados de pesquisa e análise. Olha como essa postagem se conecta com o Renuncia e Dória. Essa daí, ó. Moro precisa de mais aliados e tudo mais. O Chico Graziano é o cara cotado. Na verdade, ele já faz parte da campanha do Moro, né, de fomentar as ideias no meio do meio ambiente e da agricultura. Tá cotado para ser o super ministro da agricultura e do meio ambiente, caso o Moro vença aqui, é zero chance. Zero chance. E aí o Renato pergunta o seguinte, ó. Peraí. Mainardi disse que Sérgio Mamatero Moro precisa atrair para sua campanha gente que não pensa como ele. Seria isso mais um aceno ao Lula? Por que desejam tanto negociar? Eita, cara. Esqueci disso daqui. Olha só, né? Sérgio Moro, o cara que tanto fala aí, né, na... Como é que posso falar, né? Na união dos povos, na união do Brasil e tudo mais, ele tem como seu aliado, né, o Mainardi. Olha o que o Mainardi tem a falar, né? Sérgio Moro, o cara que respeita o povo brasileiro. O Nordeste sempre foi retrógrado, sempre foi governista, sempre foi bovino, sempre foi subalterno em relação ao poder, durante a ditadura militar, depois com o reinado do PFL, e agora com o PT, é uma região atrasada, pouco educada, pouco destruída, que tem uma grande dificuldade para se modernizar, e se modernizar na linguagem, se modernizar... A imprensa livre, a liberdade de imprensa, é um valor que vale de metade do Brasil para baixo. E nessa metade do Brasil para baixo, onde a Dilma é minoria, e uma pequena minoria, quer dizer, eu sou paulista antes de ser brasileiro, neste momento, são 66% de paulistas que votaram contra ela. Eu sou paulista antes de ser brasileiro, mas vamos lá. É todo mundo empresarial, é toda a economia brasileira inteira, votando contra esse partido. Olha o início. O Nordeste sempre foi retrógrado, sempre foi governista, sempre foi bovino. O Nordeste sempre foi retrógrado, bovino. É assim que a turma do Moro pensa sobre o Nordeste. Moro, recentemente, inclusive, esteve no Nordeste, com o Girão e tudo mais, e vejam só, o Girão não fala mais do Carlos Gabas. O senador Eduardo Girão não fala mais do Carlos Gabas. Moro nunca falou, né? Deve ser, inclusive, por isso. Até porque o Moro precisa trazer pessoas que pensam diferente. Como que ele vai se aproximar do Lula, do PT, do Carlos Gabas, se ele começar a falar, né, dos escândalos que envolvem um consórcio Nordeste? O Nordeste sempre foi bovino, rapaz. Não dá, né? É puro ódio contra o povo brasileiro. Essa é a turma do Moro, né? Os tecnocratas, eles que sabem de tudo. Moro, ainda soltou essa ontem, ó. E nosso projeto Brasil será uma liderança responsável na comunidade internacional, tanto em acordos comerciais como em direitos humanos. Desenvolvimento sustentável e combate à corrupção. Moro, deixa claro, mais uma vez, né? Desenvolvimento sustentável. Isso aqui é a Agenda Verde, Agenda 2030. E quando junta isso com acordos comerciais, leia-se. Vai colocar o Brasil de joelhos perante aquelas agências, né, como eu posso falar, multilaterais. A ONU, a vida, União Europeia e tudo mais. O Brasil não tem vez. Nada de acordo bilateral que respeite os interesses da nação brasileira e a soberania nacional e os interesses do outro lado. Não, a gente vai ficar aqui de joelho. O que a ONU falar, vamos bater ao continência, fora econômico e tudo mais. Senhor Sérgio Moro. Senhor Sérgio Moro. E aí vamos falar do Lula, né? Vamos começar falando da Dilma. A Dilma tá meio diferente, né? Mas perceba, parece com a Dilma. A Dilma apitou o cabelo. Tá com o cabelo diferente. Mas vejam só. Enquanto o Sérgio Moro fala aí, né, que vai implementar desenvolvimento sustentável, a Dilma, na minha concepção, elogiou Bolsonaro. Sim. Dilma Rousseff. O Brasil foi de autoridade ambiental a vilão em pouquíssimo tempo. A Dilma tá criticando o governo, porque realmente o governo não tá fazendo o que a esquerda quer. Que bom. A entrevista sobre o meio ambiente foi a sexta da série de depoimentos, que vem sendo concedido à TV 247 sobre o seu governo, que foi derrubado por um golpe de Estado que trouxe de volta a fome, a miséria e a destruição ambiental no Brasil. Meu Deus, né? Coitadinha da Dilma. Na entrevista, Dilma falou sobre como foi construído o Código Florestal, sem ceder à exigência do setor mais atrasado do agronegócio. Não aceitávamos a anistia de desmatadores. Será que realmente é isso daí? Será que realmente eram pessoas que querem destruir o meio ambiente? Ou são de pessoas que querem poder explorar de forma verdadeiramente sustentável? Não vou usar a palavra citável não, né? Que fala sagrada. De forma equilibrada. Respeitando o meio ambiente, mas produzindo. Não tem como plantar, né? Se você não tiver terra. Vai fazer o quê? Vai construir um... O quê? Terra vertical? Como é que vai fazer? Aí, ó. Código Florestal sem ouvir ninguém. A gente não escuta ninguém. O PT realmente não escuta ninguém, tanto que vem brigando aí com vários partidos, até o PSB não consegue fechar uma federação, porque o Lula não aceita dividir nada. O PT é assim. Dilma também falou sobre as liberações, olha só, agrotóxicos. Já falei disso também. A palavra agrotóxico, ela já é feita propositalmente para tentar, né, criminalizar o uso dos defensivos agrícolas. É uma palavra gatilho. Que tornaram rotina no Brasil depois do golpe de Estado de 2016. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O defensivo agrícola é caríssimo. Caríssimo. O pessoal usa, porque, cara, protege a lavoura, diversas coisas e tudo mais. Se tiver como... Assim, eles usam o menos possível porque é uma das coisas mais caras que tem durante aí uma plantação, uma lavoura. Só perguntar para o pessoal. Só se informar, só dá um Google na internet. Vejam que o Lula vem com um discurso bem similar. A gente comentou esses dias, ele fez um tweet falando. Caso eu volte para o poder, vamos ter aí para os vegetarianos, os veganos, uma agricultura orgânica, isso, aquilo, outro. Depois, né, não adianta reclamar. Está faltando comida. Mas beleza. E aí, olha só. Como falei para vocês, Lula convida Randolfo Rodrigues para coordenar a campanha presidencial. O coordenador de campanha do Lulinha, Randolfo Rodrigues, é amigo do Deltinha. Só tem uma foto juntos. Olha esse sorriso, bicho. Olha esse sorriso. Tenho vergonha de sorrir, né? Eu sorri dessa forma. Normalmente, você pediu dente fechado. Esse daqui, cara, o cara está com os dentes abertos. Você ainda vê aqui, ó. Deltan, Deltan sério. Mas o Randolfo está sempre com aquele sorrisão, né? Amigos, amigos. E aí, dando um biso na internet, tem um googlezinho, né, sobre a relação entre Randolfo e o Deltan. Tem algumas coisas que a gente já sabe. A gente já comentou no passado. Tem as mensagens na época da Vaza Jato. E você vê, ó. As páginas da própria esquerda. A própria esquerda falando isso do Randolfo, ó. Dallagnol usou Randolfo como biombo em ação contra Gilmar. Mais Vaza Jato. Deltan usou Randolfo e partido de marina para atacar Gilmar. A própria esquerda sabe disso. E entre essas pesquisas na internet, eu encontrei um vídeo que eu não acreditei. Eu não acreditei. E agora vocês vão entender, né, o que realmente significa combater a corrupção. Veja o que Randolfo e Rodrigues têm a falar sobre a Lava Jato. Tem que cair, não é só dia 26, porque no dia 26 é o dia que os procuradores vão escolher o substituto do Janot. Então é o seguinte, até hoje foi respeitado o que os procuradores escolheram. Ocorre que o Temer está acuado por quem? Pelo Janot, que é o chefe do Ministério Público. O problema é que se cair o Janot, acabou o combate de corrupção no Brasil. E alguém tem dúvida que é isso que o Temer vai fazer? Se continuar no governo? Não tem dúvida. É isso. Acaba a Lava Jato. Acaba a Lava Jato. Acaba a Lava Jato. Na cabeça dele, alguém... É, porque é o seguinte, a Lava Jato já está sem dinheiro. O que é que falta para a Lava Jato? O que é que está sem dinheiro? Porque cortaram o recurso. O Ministério da Justiça, o Temer já fez isso. Já cortou os recursos, já diminuiu o quanto de gente está com o governo federal, já tirou a estrutura, né? Agora, o que falta para acabar de vez? É não ter um chefe lá dos procuradores, do Ministério Público, que não dá apoio para a operação. Se acontecer isso, então acabou de vez. Não tem mais Lava Jato. Olha que interessante, né? Interessantíssimo. Você vê, né, Popar? Se você não tiver um PGR alinhado com os Lava Jatistas, não tem mais combate à corrupção. Vamos inverter a ordem da pergunta. É uma pergunta. Combater a corrupção é conseguir direcionar os caminhos que o judiciário brasileiro, por onde ele vai atuar? Os caminhos por onde o judiciário brasileiro vai atuar? Isso é combater a corrupção? O interessante é que nas mensagens da Vaza Jato, em certo momento, né, sobre a sucessão, tem uma conversa entre o Deltinha e o Carlos Lima, que o Cláudio Dantas aí é perguntado para ele aí, quem são os nossos candidatos? Quer dizer que é o antagonista? A gente vai apoiar, né? Como quem não quer nada? Ó, só aquele bizuzinho. E aí o Carlos Lima falava para o Deltan Dallagnol, é o Mário e o Nicolau. Mário Bonsaglia e o Nicolau Dino, irmão do Flávio Dino. Vamos combater a corrupção! Vamos combater a corrupção! E no vídeo de anteontem, acho que foi de anteontem, aí inclusive eu trouxe, né, um texto do professor Lavo de Carvalho dos anos 2000, 14 anos antes da Operação Lava Jato, onde o Lavo de Carvalho pontua os problemas do chamado combate à corrupção e como isso tudo se origina na Operação Mãos Limpas, que na verdade é uma grande movimentação no âmbito jurídico da esquerda italiana, ligadas ao Partido Comunista Italiano. Quem é Sérgio Moro? O maior especialista brasileiro na Operação Mãos Limpas. Coincidência? Deve ser, né? No Brasil tudo é coincidência. E aí vejam só, o medo de Lula é crescente, vem aumentando. No vídeo de ontem nós comentamos, né, sobre a coluna do Guilherme Boulos na Carta Capital, onde ele fala que, ó, eleição não tá ganha, viu? Cuidado, cuidado que a eleição não tá ganha. E aí a Folha de São Paulo traz a mesma informação com novidades. Pessoas aí ao redor do Lula. Lula vê Bolsonaro competitivo e entra em modo pé no chão. Ah é? Não ia levar no primeiro turno? A gente vai falar do primeiro turno ainda. Em duas conversas recentes, Lula deixou de lado os números das últimas pesquisas para lembrar aliados que uma eleição difícil os aguarda. O petista disse que era preciso tratar como certa uma recuperação de Jair Bolsonaro nos próximos meses. Houve conversas, houve conversas, que o entorno do governo ali avalia que até junho, né, capaz de até nas pesquisas, Bolsonaro já tá na frente do Lula. Vamos ver, né, se sai água assim na imprensa, alguma coisa. Vamos ver. O que pode ser interpretado como sobriedade ou capacidade de leitura política também revela uma certa preocupação no campo petista. Ainda que o retrato atual pareça favorecer Lula, a integrante da campanha do ex-presidente aponta uns sinais que posicionam Bolsonaro como um adversário competitivo. E aí vejam só, vocês vão se empolgar com um dos parágrafos. O primeiro é a estabilidade dos índices de aprovação ao governo. Petistas avaliam que os números de Bolsonaro pararam de cair no momento em que ele toma fôlego o Conselho Brasil. E olha só, a ampliação de outras despesas e a desaceleração da curva de inflação. Isso é bom, a inflação realmente tem que cair. Algum alívio na economia deve amenizar a rejeição ao presidente na campanha. Então podem apostar que a esquerda vai fazer de tudo para quebrar o país, para tentar prejudicar Bolsonaro. Lula também disse observar uma característica do eleitorado bolsonarista que beneficiará o capitão ao longo da disputa. E é que o Lula está falando de vocês. Para o petista, o presidente conseguiu manter apoio firme de uma fatia da população mesmo nos piores momentos do mandato. Isso daqui, gente, é essencial, sabe? Todo santo dia. Assim, eu tenho certeza que todo dia Bolsonaro faz uma coisa errada. Eu tenho certeza que todo santo dia ele faz uma coisa errada. Mas eu acho que a gente tem que ter senso de proporção. E eu acho que vocês têm. Acho que nós temos. Eu acho que a gente consegue olhar e falar o seguinte, cara, Bolsonaro errou. Talvez esse aqui não for o melhor caminho. Qual era o melhor caminho? Eu não sei. Mas a coisa, eu acho que assim, é inegável. E eu acho que a gente não pode se acostumar. Eu acho assim que isso deve ser o normal. Mas não deve se acostumar. Porque a gente tem que lembrar qual é a realidade do Brasil. Pela primeira vez, pelo menos no meu tempo de vida, a gente tem um presidente honesto. E não é porque Bolsonaro falou que ele é honesto. Não é porque as pessoas da direita falam que Bolsonaro é honesto. é porque você vê como no passado, quando Bolsonaro era apenas um deputado, Fernandinho Beramar falava, esse cara não dá. Esse cara não dá. Quando teve o esquema do Petrolão, ele não recebeu. O cara não pegou o dinheiro. Aquele ali não pega. Aquele ali não adianta. Não adianta tentar corromper aquele cara. Então assim, por pior que sejam os problemas, e por maior que sejam as narrativas, na maior parte do tempo, acho que quase sempre, quando a gente se debruça sobre os assuntos, e eu gosto de fazer isso no vídeo, a gente faz aqueles dossiês, a gente vê que no fim dos dias não passam de narrativas para tentar derrubar o governo. Não passa. A gente está em eleição, a gente também é um pouco mais de sete meses e meio para o pleito. Mais do que nunca, cara, sim, o governo tem os seus problemas. Vamos fechar o dobro para tudo, beleza, mas temos que lembrar, objetivo grande, eleger Bolsonaro. É o Lula. É o Lula do lado de lá. O outro lado é ladrão. O quartel general do PT também faz as contas, e aqui ele falou de vocês de novo, do impacto que deve ter a operação de Bolsonaro nas redes. Lá vai a cheia do zap. Segundo aliados de Lula, a máquina virtual já demonstrou ser uma ferramenta eficiente para reforçar o vínculo do presidente com seus simpatizantes e ampliar o antipetismo. As cheias do zap são um problema, são um problema, são um problema, tem que dar um jeito de calar essas senhorinhas, o tio do churrasco, o primo, a prima, o irmão maluco. Esse pessoal fala demais, essas notícias que o pessoal compartilha, é perigoso. Articuladores políticos de Lula reconhecem que o petista se protegeu até a etapa atual da pré-campanha e aproveitou para crescer no ambiente de fragilidade de seus adversários. Mesmo os mais confiantes aliados do ex-presidente afirmam que a disputa será bem mais apertada do que o confortável cenário de hoje. Hum, e aí, olha só o seguinte, confortável cenário de hoje, o que a gente vem falando de forma reiterada? o Lula quer ganhar no primeiro turno, quer ganhar no primeiro turno, o segundo turno é bem complicado, porque é Lula versus Bolsonaro, não tem aquele eleitor que vai falar, ah, não vou voltar não, vai ficar em casa, nenhum, nenhum, tem a terceira via, vamos vendo, o segundo turno eu vejo. E aí, quando dá o segundo turno, o cara olha, peraí, é Lula do lado de lá? Puts, cara, eu odeio o Bolsonaro, mas é o Lula, é o Lula, meu Deus do céu, é o Lula, não dá, não dá, o Lula não, não dá, não dá, eu deu, mas o Lula não dá de jeito nenhum, então o Lula, ele precisa levar no primeiro turno, tá ruim pra ele, e você vê, prerrogativas, aquele grupo de advogados lulistas, lança manifesto pela vitória de Lula em primeiro turno. Quantas matérias nós vimos, quantas pessoas, quantos políticos, quantos big players, como o pessoal fala, nos últimos dias, nas últimas semanas, falaram, o PT precisa vencer no primeiro turno, ó, o Lula quer vencer no primeiro turno, e notas da empresa falando, ó, o PT teme um segundo turno contra Bolsonaro, um segundo turno contra Bolsonaro versus Lula, não é bom pro petista, tá aí, mas Bolsonaro, né, cachorro morto, beleza, isso aqui eu achei engraçado, né, pra gente dar um pouco de risada, uma descontraída, Lula saiu muito melhor da prisão, diz biógrafo Fernando Moraes, a Elisa fala o seguinte, Elisa, falava da Elisa, só assim pro ex-presidente ter curso superior, prisão é faculdade do crime, palavras da Elisa, e a Elisa também trouxe um vídeo que a gente fica se questionando, mas aqui é do bem, aqui é a campanha do bem, olha só, Fátima Bezerra, governadora lá do Rio Grande do Norte, olha o que ela tem a falar, né, pra população, mas isso aqui pode, isso aqui é do bem. Aquele que foi quem tirou exatamente o São Francisco do papel da gaveta e botou a primeira pedra e começou a construir os primeiros canais, será aquele que vai pela vontade soberana da maioria do povo do Brasil e do Nordeste voltar a ser presidente da república. Parece que tá fazendo campanha pro Lula, né, e parece que a transposição do São Francisco é um tema, né, que pode empaquetar muito na hora do voto nordestino, vejam só, né, a importância da transposição, obras que o pessoal às vezes fica naquela obra, a gente precisa de obra não, a gente precisa de liberdade, será que é só isso? Tem até um tema sobre isso, espero que tenha tempo de falar no vídeo de hoje. E olha isso daqui, como é que um brasileiro, principalmente o isentão, como é que o isentão consegue ver uma coisa dessa e fingir que nada tá acontecendo nesse país? Gente, isso aqui devia ser uma acção, implodir a campanha de todo mundo, acabou o PT. Lula e FHC conversaram reservadamente sobre aliança com Alckmin. Reservadamente, leia-se, em segredo, em segredo, é só palavra bonita. Lula e FHC conversaram no fim de janeiro, mantiveram um papo sobre sigilo, que o momento requeria, o momento, sigilo, tudo pelo bem do Brasil. Isso porque o PSDB tem candidato, teve até, como é que foi lá, as primárias, Eduardo Leite versus Vigilo versus Dória, que o Dória venceu. Um dos assuntos falados foi gerado o Alckmin, ou, mais precisamente, a negociação e as perspectivas do ex-tucano como companheiro de chapa do petista. Fernando Henrique aprovou a articulação e o convite a Alckmin, mas nunca, em hipótese alguma, gerar isso em público, ao menos nesta etapa da campanha. Não existe diferença do PT para o PSDB, estão governando juntos. Você não acha que essa conversa com o FHC não já foi para dividir o Brasil? Ó, a gente vai tocar isso daqui, vai tocar aquilo outro. O que é que o Lula vem falando sobre o Gerardo Alckmin, né? O Lula falou, não, se o Gerardo Alckmin me ajudar a governar, ele vai fazer um governo assim, acolar e tudo mais. O que jogou Fernando Henrique Cardoso? O Lula falou, Fernandinho, Fernandinho, a gente vai precisar me ajudar nisso, 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 já liga aí para a turma, liga para o Sarney, liga para o Renan, liga para os nossos brotas antigos, com os cabeça branca, vamos tocar o Brasil, né? Vamos dividir, o político vai voltar a sorrir de novo. Acabou aí o governo Bolsonaro, acabou, voltou, né, o tempo das vacas gordas, voltou o tempinho da vaca gorda. Como que uma pessoa vê isso daqui em São Cancesa e acha normal? Normal! Conversa secreta entre Lula e Fernando Henrique Cardoso? Não dá, não dá, não dá, não dá. Aí você vê, contradição, ó, contradição em pessoa. Alckmin trabalha para aproximar evangélicos de Lula. O mesmo Alckmin que quer aproximar os evangélicos, está se reunindo, né, com movimentos aí de minorias que eu tenho certeza que as ideias na maior parte do tempo chocam com os evangélicos e buscam se aproximar de movimentos progressistas. Tá, parece, assim, são caminhos diferentes, né? Nenhum problema o Alckmin se procurar em nenhum grupo, ele tem que realmente procurar, está atrás de voto. Agora, tem que escolher um lado, né? Os dois não dá, quem muito quer nada tem, mas tudo normal, tudo normal por aqui, e aí são duas matérias que no presente momento eu ainda não sei como lê-las assim propriamente dito, mas eu quero compartilhar aqui com vocês. Uma é na Folha de São Paulo, que é um jornal pro Lula, lulista. Kassab esgarça limites com jogo múltiplo em negociações do PSD. E é que pinta, né, o Kassab como o grande gênio da política, ó. Presidente do partido eleva fama de político hábil ao máximo com gestos a Lula, Ciro e Leite em nome de unidade da sigla e fortalecimento de bancados. O Kassab, meu amigo, ele está jogando em todas as áreas. Ele tem presidente, ele tem candidato à vice, ele tem chape, ele tem governador e ele não fecha acordo com ninguém. E ele vai seguindo o tamanho dele, tentando fortalecer o partido. É um jornal que é pro Lula, mas está elogiando o Kassab. Já a Veja também fez uma matéria do Kassab, só que em vez de mostrar ele como um grande jogador, e não foi só a Veja, foi a conta do Matheus Leitão, irmão do Vladimir Neto, que escreveu a biografia do Moro, o livro da Lava Jato. A avaliação de políticos sobre os muitos erros de Kassab. A situação não está boa para um dos mais habilidosos mestres da política brasileira, o Epre. A Folha de São Paulo, que é pro Lula, fala que o Kassab está bem. E o Lula está procurando uma aproximação com o PSD. Já a Veja está criticando o Kassab, uma coisa do Matheus Leitão, que é ligada ao Lava Jatismo. Mas também, entre o Lula e o Bolsonaro, ele prefere o Lula. Ainda não sei a percepção disso, mas achei muito interessante. Dois jornais com perspectivas completamente diferentes. E no mesmo sentido, um cara habilidoso, até o xadrez, em xadrista. Vamos observar os próximos dias. Vamos observar. Uma coisa que está bem claro, bem claro, que aqui não tem o que observar mais. Érica Cocay, petista. Está achando a energia cara? Espere o governo Bolsonaro privatizar a Eletrobras. A Paula Marisa trouxe aqui a matéria antiga. Eletrolão abasteceu os cofres do PT em ano eleitoral por exigência de homem da Dilma e Vacari. E Vacari, segundo pessoa. Então, o PT não tem moral para falar de Eletrobras, meter a mão. Difícil, né? Difícil. E aconteceu uma matéria que muita gente ficou assim, meu Deus, não é possível, ela é uma hipócrita e tudo mais. Não, não tem nenhuma hipocrisia. A Lisa Trajano, ela declarou para a imprensa que ela é socialista desde os 10 anos de idade. Realmente é, gente. Olha lá, o Magazine Luiza é condenada a pagar um milhão e meio por jornada excessiva. Preconceito, o Magazine Luiza é condenada a pagar 40 mil para esse funcionário. O Magazine Luiza é condenada por eliminar direito trabalhista. Socialista, ele só socializa o dinheiro dos outros. Esse é o verdadeiro socialista. ou o Lula. O Lula é curtidor, né? É tipo o Moro. Mestre do capitalismo. Socialismo para você, capitalismo para mim. Você aí, revira o lixo para comer e a gente, né? Filé M1. Realmente, é socialista. É socialista do início até o fim. E aí vamos entrar no próximo tempo para falar um pouco do governo. Vejam só, né? Narrativas e verdades. O Demagogia traz aqui, ó, matéria do Guilherme Amato. Esse cara brilha, né? Bolsonaro fica em hotel com suítes de 100 mil reais e banheiro de mármore. Aí passa um dia, pouquinho, né? Esse aí foi dia 14, dia 17. Jair Bolsonaro ficou em hotel bancado pelo governo russo. Ah, foi de graça, né? Foi de graça. Era para tentar criar uma narrativa que estava desperdiçando dinheiro público, né? A imprensa é podre. A imprensa brasileira é podre. E o Demagogia relembra aqui umas coisas que são interessantes. Veja só, gente. Acho que a maioria de vocês acompanham isso daqui na época. A gente nem lembra mais porque são narrativas. Não param em pé. Vejam só, aqui até recente, ó. Polícia Federal conclui que o presidente não cometeu crime no caso Covaxin. Lembra no passado o CP da pandemia? Ih, Bolsonaro, blá, blá, blá. Caso Marielle, delegado diz que não há nenhuma participação da família a Bolsonaro no crime. Lembra a narrativa da época? Ó, foi lá no condomínio de Bolsonaro, viu? Maioria do Supremo arquiva notícia crime de cheques de Queiroz a Bolsonaro. TSE julga em procedentes ações contra Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Disparos em massa lá, né? A denúncia da Patrícia Campos Mello. Gasto de 15,6 milhões com leite condensado é de todo o executivo, não de Bolsonaro. Lembra do carro na época? A imprensa tentando inventar histórias do leite condensado. Meu Deus do céu. Aras pede para o Supremo arquivar inquérito que investiga suposto vazamento de informação sigilosa por Bolsonaro. Ministério Público Federal arquiva investigação sobre suposta interferência de Michele Bolsonaro na Caixa. Ministério Público Federal arquiva investigações contra Bolsonaro por motossiato de Santa Catarina. Mas eles não desistem, eles continuam, 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 continuam com claro interesse de derrubar o governo. Aí o tempo vai passando aí não acha nada. Mas o desgaste é grande. Na hora de contar que foi arquivado, que não tinha nada, que Bolsonaro era inocente, é a notinha desse tamanho, desse tamanho aqui. Não maior do que... Desse tamanho aqui. E o que falar disso daqui, né? Lá vai a Rede Globo tentar lacrar com a situação de Petrópolis e aí o Lávio Hernandes e o exército, o exército não vai ir para ajudar não? Não tem nenhuma possibilidade do exército chegar para ajudar? E eles tomam investida no meio da entrevista porque o cara fala, cara, assim, né? O exército está aqui e já está ajudando a gente. Olha só. Com a possibilidade da participação de militares do exército, se eles vêm, se isso foi confirmado e como que eles seriam usados nesse trabalho? Existe a possibilidade do exército vir e se isso está confirmado e como eles seriam usados? O exército já está na cidade. Se eu desloquei agora do portão de Petrópolis para cá. Que tá bom. Eu vou mandar esse vídeo porque o cara não tá muito bom. O cara fala, o exército já está aqui na cidade, amigão. Para de querer desgastar o governo. Para! É o tempo todo tentando desgastar o governo. Tá feio. Tá feio. As pessoas percebem. As pessoas percebem. E aí o Teixugo, ele fez um thread que a gente falou na questão de obra, liberdade. Será que ninguém precisa? Eu realmente acho que aqui é bem interessante e acho que é uma reflexão que a direita devia se fazer. Ele fala o seguinte, São Paulo não precisa de obra. São Paulo precisa de liberdade. E aí ele dá o testemunho de vida dele. Gostaria muito de entender isso, mas minha opinião vou esclarecer com algo vivenciado não somente por mim, mas pelos meus familiares e população local. Meus avós moram em um pequeno sítio no agreste pernambucano. E como qualquer cidadão, precisa ir ao mercado, hospital, receber visitas, etc. Contudo, a falta de obras fundamentais para eles viverem é ausente no local. Para se ter uma ideia, não há postos de saúde, escolas, creches, esgoto, coleta de lixo, etc. O poder público é totalmente ausente para os vizinhos e para eles. Tudo só é acessado com deslocamento para a cidade, porém, já imagina que não é fácil. Não há qualquer metro quadrado de asfalto ou calçamento em todo o caminho até a cidade. E meu amigo, se chover, é um total isolamento da região, pois nenhum veículo acessa ou sai do local. Pista de terra, né? Barro? Agora imaginamos que houvesse uma boa estrada, postos de saúde, escolas, creches, saneamento básico. Com toda certeza para a população local, isso seria muito além do desenvolvimento da região, mas, sobretudo, agora possui a liberdade da qual estiveram restringidos. É totalmente válido falarmos de tantos exemplos de liberdade, mas sejamos realistas. Em um país que muitas regiões ainda não tem sequer um esgoto e acesso à água potável, levar isso até eles não é exemplo melhor que liberdade. Para algumas pessoas, ter água já é liberdade. É a liberdade de acordar de manhã e pensar o que eu vou fazer hoje? Eu estou com tempo livre para estudar. Eu estou com tempo livre para trabalhar mais. Eu estou com tempo livre para ficar mais tempo com a minha família, porque antes eu precisava gastar duas horas do meu dia só para conseguir água. O meu dia começava com a minha preocupação de conseguir água. Não serve todo dia. Duas horas por semana, três horas por semana. Que gasta? Mas muita gente, às vezes, não pensa nisso. É um governo que governa para o Brasil inteiro. E falando de eleição, isso é uma matéria interessante no Estadão. Tarciso de Freitas avança na pré-campanha em São Paulo e ataca governos anteriores. No QG, olha só, uma pesquisa interna do PL, possível destino de Tarcísio, mostrou que o ministro tem transferência quase integral de quem pretende votar em Bolsonaro. No entanto, a mesma pesquisa mostrou tendência parecida entre Rodrigo Garcia e João Dória do PSDB, ou seja, se os dois se apoiarem, se os padrinhos, os dois sobem. Beleza, óbvio, mas o que é que tem interessante aqui? Quem Bolsonaro apoia e fala assim, esse é o cara de Bolsonaro? É diferente, né? Aqui não é eleição municipal, aqui é eleição presidencial. O cara vai sair e vai votar em Bolsonaro. Quanto mais... E aí, olha, pensa só, pensa só. Olha como é, né, uma referência circular, você vai entender. Se Bolsonaro está forte, ele transfere, vota para o Tarcísio e também para outros candidatos. se o Tarcísio fica mais forte e os outros candidatos... Assim, se o Tarcísio fica mais forte ainda, quem vota em Tarcísio também vota em Bolsonaro. Então, o Tarcísio, ele aumenta a popularidade de Bolsonaro e isso sai refletindo também em outros candidatos. Então, assim, conforme Bolsonaro vai crescendo em determinados estados, ele tem uma tendência a crescer também a nível nacional, porque o assunto vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e o sentimento anti-petit também vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. No final dos dias, quanto melhor forem os candidatos de Bolsonaro, melhor também Bolsonaro pontua. Deu para entender, né? Pelo amor de Deus. Diz que sim. Se não, volta aí e escuta de novo. Isso é outra nota que, vejam só, está tendo uma disputa para o Senado de São Paulo. Não tem candidato dos sonhos até o momento. Até hoje, dia 20 de fevereiro, os nomes lançados aí no cenário, Skaf, Datena, Janaina Pascoal, não tem nenhum nome assim, direita, super conservador, etc. E a Janaína, obviamente, ela quer apoio do governo, né? Se coligar com Lula vai ficar difícil. Ela queria apoiar o Moro, mas, você vê, pelo próprio posicionamento da Janaína, ela não acredita que o Moro tem chance de decolar. Tanto que ela fala, a frase a seguir não é para o Datena, a frase é para Tarcísio. Quem atira para todo lado fica só, apenas um aviso. E por que ela está enciumada? Porque o Tarcísio procurou o Datena. Fui atrás dessa história, realmente aconteceu. E você faz o seguinte, há um interlocutor com quem conversou hoje e disse que esse convite me balançou muito, gosto do Tarcísio, quem faleceu o Datena. Datena está decidida a ser candidato ao Senado, mas, falta ainda definir o partido. Hoje, no cenário atual, com os nomes em campo, não sei se o Datena é o cara mais eleita esquerdo e tudo mais, mas uma coisa é o seguinte, o Datena vem liderando e é o favorito para vencer no estado de São Paulo. O que acabaria também por reforçar, o apoio ao Tarcísio e por conseguinte, um apoio a Bolsonaro. Campanha de Bolsonaro no estado de São Paulo vem ganhando corpo, vem ganhando tração, vem realmente engrenando, diferente da Campanha do Moro que só engrena na redação do antagonista. As notícias estão melhorando, estão melhorando algumas notícias, algumas notícias estão bacaninhas. E vamos entrar aqui no nosso próximo tema, não sei se vai dar para falar do último, mas vejam só. A revista Oeste, eu realmente considero que teve uma certa coragem respondendo já aqui a perto do Silvio Navarro que ele falou o seguinte, quem hoje no Brasil tem coragem de publicar esta capa? Eu não tenho. Estou trazendo aqui, vocês teriam, desculpa, não dá, irmão. Revista Oeste aqui, eles querem um tumulto. Estampa a cara do ministro Roberto Barroso e na sub-dígula fala, Barroso, ministro Fachin, ministro Alexandre de Moraes comandam o Supremo Tribunal Federal, o mais feroz partido de oposição a Bolsonaro por Augusto Nunes. Palavra do Augusto. Enquanto a Oeste está falando isso daí, a imprensa brasileira, a mainstream, bem conhecida, aqui a Veja, solta uma matéria dessa. Ministro Barroso participa de eventos nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente. Nada contra, de boa, de boa mesmo. Só quero que a gente faça uma reflexão, que eu acho que vocês já sabem qual é a resposta. A Elisa pergunta, e se a manchete fosse o seguinte? Bolsonaro participa de eventos na Rússia sobre como se livrar de um ministro da Suprema Corte? Imprensa que lida com toda a normalidade. Será que lidaria com a normalidade se fosse a matéria assim, sobre Bolsonaro? Só uma reflexão, só uma pequena reflexão. Não vou nem te criticar. O Globo ainda vai além falando o seguinte, Barroso fala nos Estados Unidos sobre populismo, autoritarismo e resistência democrática. Ele foi convidado para uma apresentação sobre o tema, e ele vai analisar os casos em que as supremas cortes ou cortes constitucionais contiveram o avanço de líderes antidemocráticos e os casos em que foram capturadas. Na terça, ele passa a presidência ao Fachin que comandará o tribunal até agosto. E aí, olha só, um dos temas que vem se discutindo bastante nas eleições é o Telegram. E eu achei essa matéria aqui bem interessante porque, né, tá se falando que não, o Telegram não vai poder operar no Brasil porque não tem sede no Brasil, tem que ter uma sede no Brasil e tudo mais. E a Folha de São Paulo fez uma matéria aqui naquele tom odiento, totalmente decepcionados porque eles descobriram que o Telegram tem representação no Brasil. Tipo assim, não vai ter como ser banido por não ter representação? Porque tem representação e tão assim, tão com raiva? É, agora tão com raiva? O Telegram conta com representantes no Brasil há sete anos para atuar em assuntos sem interesse junto ao órgão do governo federal encarregado do registro de marcas no país. Vai falar, os poderes de representação foram conferidos pelo empresário russo Palev Durov, um dos fundadores e CEO da empresa ao escritório Araripe Associados com sede no Rio de Janeiro. Vai ficar um pouco mais difícil de banir o Telegram agora, né? Tão bem chateados. E eu quero puxar esse tema não por causa do misto nem nada, mas por causa disso daqui, ó. pele 2630, o pele das fake news. O projeto que pode enquadrar Bolsonaro e o Telegram. A empresa tá deixando claro, ó, esse projeto é pra enquadrar Bolsonaro. A gente tá vendo num país onde tá se criando uma lei exclusiva pro presidente. É isso? De relatoria do deputado Orlando Silva do Partido Comunista do Brasil, nada estranho por aqui, né? O texto disciplina as contas de redes sociais utilizadas por órgãos de administração pública e também dos agentes públicos que as comandam, como é o caso do presidente da república. Olha que palavra bonita, né? Disciplinar contas públicas. É, ele fala de contas de redes sociais, né? Utilizar por órgãos da administração pública. Mas pelo que eu saiba, a conta de Bolsonaro é dele, né? Ele criou no passado um Twitter e, cara, é dele, né? É propriedade privada. Conta pública é a conta do Planalto, né? Planalto, ou então Governo Federal, SECOM, Ministério do Turismo, Ministério da Saúde. Isso são contas públicas. Acho que o do político é dele, né? É privada. Ele que tem a senha. De acordo com o projeto, os titulares dessas contas sujeitam-se aos princípios que regem a administração pública e não poderão restringir a visualização de suas publicações por outras contas e têm suas informações sujeitas às garantias de acesso à informação. Silva diz que não gosta de fulanizar o debate, mas os dispositivos atingem diretamente a rotina de Jair Bolsonaro. Que coincidência, né? Atingem Jair Bolsonaro. Tá bom, tá bom. Só que fica pior. Nós prevemos no texto que o titular de uma conta de interesse público não pode, por exemplo, bloquear um jornalista porque o jornalista é crítico à conduta dele. Mas isso é não comum, pode, né? Blogueiros podem, influenciadores podem, só não o jornalista. Não é um projeto de lei contra Bolsonaro. Não é contra Bolsonaro, mas, né, olha só, uma autoridade da dimensão do presidente da república, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, a minha tese é que eles devem ser responsabilizados por aquilo que escrevem. Ah, já tá querendo, olha só, né, estender as falas do presidente nas redes sociais, né, a medidas judiciais. Isso aqui, gente, essa lei fica pra sempre. O Partido de 2023 não... Calma que eu chego lá. Não vou adiantar. O certo é você dar aqui uma camada até adicional de proteção para essas figuras públicas que o que eles falam é interesse público, mas eles têm de ter uma responsabilização proporcional à liberdade que eles possuem. Olha a palavra, responsabilização. Esse projeto de lei vai na contramão da posição adotada pelo Aras, que já defendeu o direito do presidente bloquear seguidores. A controvérsia aguarda até hoje uma definição do STF. E olha só, apesar da conta pessoal do presidente da república veicular informações de interesse social, as publicações efetuadas na rede social não geram direitos ou obrigações para a administração pública. Tampouco podem ser enquadradas como atos administrativos. Quem justifica o Aras? E perceba, o que é que o Orlando Silva quer responsabilizar o presidente pelo quê? Pelo que eles escrevem. No passado, já se discutiu alguns preços de lei para inclusive tornar crime de responsabilidade, o que pode levar a impeachment, algumas falas aí que lidam com atos administrativos. A gente está vivendo num ambiente que, vejam só, ano passado, vou só pegar aqui um dado que é bem recente e envolve notícia boa. Bolsonaro falou o seguinte, o PIB brasileiro vai crescer mais de 4% em 2021. Projeção. Não lembro se era o inteiro, o trimestre. Aí as agências de checagem falaram, é fake news, é mentira. Aí o tempo passou. Era verdade. Não, erramos. Erramos. Mas até assumir que errou, passou um tempo. Aí falando que eu encadrei, Bolsonaro falou nas redes sociais isso é fake news. Quem foi que falou isso? As agências de secagem. Mas cara, a gente viu que isso daqui não era mentira com o tempo passou. Mas vamos responsabilizar o presidente, porque está mentindo. Está mentindo, porque aquela fala de Bolsonaro impacta o mercado. Vejam só, ele fala que o Brasil cresce, as pessoas investem mais no país e tudo mais, isso é uma mentira e tudo mais, temos que responsabilizá-lo. As pessoas que perderam dinheiro, mas as pessoas não perderam dinheiro. Não importa. As agências de secagem falam que é mentira. Vocês estão vendo o que é essa pele 2630? Tem tudo, tudo, menos combate e desinformação. é uma pele para ser usada como a gente já previa para silenciar vozes mais à direita. Pelo menos é o que está aparecendo aqui, o posicionamento do Orlando Silva. É o que ele está deixando a entender. Complicado, complicado. E só para a gente fechar o vídeo de hoje, olha essa capa aqui da Istoé. Os operadores das milícias digitais. E a Sérita sabe, como todo mundo sabe também, a Istoé mudou muito, muito, a sua linha editorial depois do jantar, lá na casa do dono da editora, contou com a presença do Mandetta, do Sérgio Moro e do João Dória. Com isso, fico por aqui. Dá aquela curtida, compartilhar, se inscreve no canal. Se me gosta do meu trabalho, gostaria de me apoiar, se torna um membro ou então pelo Patreon. Está aqui o link na descrição. E vou mandar aquele vídeo lá, que estava com som ruim, lá no Telegram. Vejo vocês amanhã. Fui, meus amigos. Fui, meus amigos. Fui, meus amigos. Fui, meus amigos.